Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, nesse vídeo vou falar algumas noidades e notícias bem bacanas aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar do Fortbyte 18 Ele foi liberado hoje e diz o seguinte Encontrado em algum lugar entre o Super Shopping e a Cratera em Poerada Então, como já diz a Lina, você vai perto ali do Super Shopping da Cratera em Poerada Entre os dois locais tem uma casinha pequena de madeira, tá? Logo ao lado daquela parada do turbilhão Você entra na casinha enquanto o Fortbyte facilmente exatamente onde estou mostrando para vocês nesse vídeo E hoje também, manos, voltou outra arma do cofre por 24 horas A arma escolhida hoje pela Epic Games foi o Rojão, o famoso foguete de garrafa Então, se você gosta desse item, aproveite hoje que ele ficará por apenas um dia aí no game E pelos comentários, não fui só eu que não gostei tanto desse retorno Já que não faz tanta diferença, é um item que a galera não utiliza tanto assim De qualquer forma, ele voltou aí no game E outra parada de hoje foi o lançamento de um modo por tempo limitado Chamado Estruturas Estratégicas É do modo Esquadrão e diz o seguinte O nome do jogo é Pensar Antes de Colocar A vida das paredes de pedra e de metal foi aumentada Mas o limite de recursos e as taxas de coleta de recursos foram reduzidas Então, se você quer jogar um modo de esquadrão com seus amigos, diferenciado na construção Tem um modo para você experimentar por tempo limitado E outra novidade de hoje é uma pequena mudança no mapa Lá em cima do vulcão, na usina urbana, eles colocaram hoje uma outra parte da perna direita do robô Pelo visto, a perna direita dele já está completa E olha só o tamanho do bichinho, mas com certeza o robô vai ser muito, muito grande Está saindo aí da jala ao monstro E tudo indica que depois que ele terminar de ser construído Vai lutar contra o monstro gigante Vai ser uma luta muito insana, com certeza E rapaziada, poucas horas atrás Eles colocaram lá no Twitter oficial do Fortnite Uma imagem confirmando aí a parceria com Stranger Things E tipo assim, eu já falei aqui no canal duas skins dessa série Que já foram encontradas dentro dos arquivos A skin do Demogorgon e a skin do Sheriff Hopper Mas somente o nome dela tinha sido vazado A imagem não tinha sido encontrada nos arquivos Porém hoje, os leakers conseguiram vazar a imagem das skins E olhem só, a skin do Demogorgon está no lado esquerdo da imagem, claro E a skin do Sheriff Hopper do lado direito E a skin do Demogorgon vai abrir o rosto, tá ligado? Tipo, o demônio vai ficar abrindo e fechando o rosto Uma parada muito sinistra Só que ainda não se sabe o preço das skins, tá? A raridade delas no caso Ou seja, não se sabe quantos e-bucks cada uma irá custar na loja pra você comprar De qualquer forma, se você gostou aí das skins Já prepare seus e-bucks Porque tudo indica que elas serão lançadas muito em breve no jogo Quem sabe até mesmo hoje de noite Então fiquem ligados aí na loja de itens E manos, nesse vídeo também separei uma notícia Que fala de uma garota que ficou completamente viciada em Fortnite Chegando até a ser internada, isso mesmo Essa notícia não é tão recente assim, tá? É de junho do ano passado Então mais ou menos um ano aí que ela foi publicada De qualquer forma, eu trago muitas vezes no canal Nesse assunto aqui de vício em jogos e tudo mais Então eu acho bem interessante compartilhar essa notícia com vocês Mesmo que não seja tão recente Olhem só o que diz aqui Menina de 9 anos é internada por causa de vício em Fortnite Os seus pais haviam comprado um Xbox One para ela em janeiro No caso, aí do ano passado Em seguida, a garota baixou a Bela Royale e começou a jogar Na metade de março, após dois meses de uso Já começaram a surgir os indícios de dependência Fomos chamados pela professora da escola Perguntando se estava tudo bem Ela havia adormecido duas vezes nas aulas E suas notas estavam caindo, né? Contou a mãe Carol Quando perguntamos a nossa filha qual era o problema Ela se tornou argumentativa e agressiva de forma incomum O que acabamos culpando os hormônios Mais sinais de vício surgiram Os pais notaram o surgimento de pagamentos regulares De mais ou menos R$257 todo mês Aí no cartão de crédito Resultado de compras do conteúdo do jogo Ao decidir tirar o console A garota bateu no rosto do seu pai Olhem só que pesado, mano Nem limitar o tempo de curtição no Xbox Para uma hora por noite e duas horas nos finais de semana Deu resultado Muito pelo contrário A menina passou a jogar de maneira escondida Por até 10 horas todas as noites E ainda foi achada um dia toda molhada de urina Sentada em uma almofada Por não querer ir ao banheiro, mano Eu quis falar desse caso aqui com vocês Para mostrar de fato O que é uma pessoa viciada no Fortnite Não viciada em qualquer outro jogo É claro Tipo assim Há um tempinho eu trouxe aqui no canal Uma notícia bem parecida de um garoto Que quebrou o vidro do carro dos pais Para jogar Fortnite Já que os pais colocaram dentro do carro O aparelho em que ele jogava o game Então o que ele fez? Ele foi lá destruído do carro, né? Como se fosse muito simples Olhem só que ponto chega uma criança viciada Aí em qualquer jogo Não só crianças Como também adultos, né? Aí idosos, viciados Podem ter esse tipo de atitude também Mas é muito importante deixar claro aqui Que esses são casos raros, tá? Eu sempre falo que vício Não é a quantidade de horas Que uma pessoa joga, né? Ou seja Se você conhece alguém que joga 5 horas, 10 horas por dia Não quer dizer que você é pessoa viciada, tá ligado? Viciada é uma pessoa que gasta Muito dinheiro Tipo de necessidade mesmo Aí do dia a dia Por conta do jogo Ou falta compromisso importante, né? Para jogar Dorme pouco, né? Por conta do jogo Como no caso dessa garota Ou até mesmo, né? Tem atitudes agressivas, né? Por ficar fora aí do game E tipo assim Essa garota aqui, em específico Ela não ia ao banheiro Para ficar jogando Realmente Uma parada, tipo Bem séria, tá ligado? Eu espero mesmo Que ela esteja super bem agora, né? Já que essa matéria Já faz um ano que foi publicada E no final eles colocaram o seguinte Depois dos acontecimentos A criança foi colocada Sob cuidados De um psicoterapeuta Para auxiliar no fim de seu vício Em Fortnite Então, como já faz um ano Eu espero mesmo Que ela já esteja recuperada Aí por conta do vício, né? Que ela já estava Num caso bem avançado De verdade E pessoal Não faz muito tempo Que lançou no jogo Esse gesto em comum Chamado Deep Dab Custa apenas 200 bucks E quando ele apareceu Na loja A galera pensou Bom, é só mais um gesto No jogo, né? Nada demais Porém, logo depois Gerou uma grande polêmica Porque muita gente descobre Que esse gesto Tem uma técnica muito apelona Com certeza não intencional, né? Por parte da Epic Games Talvez muitos de vocês Já saibam disso, né? Mas quando você utiliza o gesto Você consegue caminhar pro lado, né? Por um pouquinho de tempo Ou seja, se você faz uma parede Na frente do inimigo E faz uma janelinha no meio Você consegue passar pela janela Por baixo E dar um tiro no oponente Pela janela Então ele não consegue Tirar em você Mas você consegue Atirar nele E se você pensa Que isso não funciona Numa partida Você está completamente enganado Olha só esse clipe Tirado live do Cypher Que ele aplicou Essa técnica no oponente Confere aí Como deu pra perceber Essa técnica realmente funciona Numa partida Muita gente comentou Que ela só ia funcionar Treinando com meio que tudo mais Offline Mas não Realmente ela funciona Numa partida normal Contra os inimigos aí Tá ligado? E recentemente Eles também lançaram na loja As skins de soldadinhos Que também geraram Grande polêmica Por conta Da sua vantagem Em camuflagem No ambiente da vegetação Do mapa Então será que a Epic Games Tá começando a colocar no jogo Itens que tem certa vantagem Competitiva A gente sabe né Que os itens só são Pra diversão e tudo mais Não tem nada a ver Com você jogar melhor Mas ultimamente Eles estão vacilando né Claro que não é por querer Eles estão colocando Certa vantagem Nos itens lançados Eu espero que em breve Eles corrijam esses bugs Já que a galera Tá tirando vantagem Por conta disso E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo São todos os Fortbytes Liberados aí Na semana passada Toda quinta-feira Eu trago o resumo semanal Dos Fortbytes Então agora Vou falar todos os Fortbytes Liberados aí Na semana oito Sexta-feira passada Liberou o Fortbyte Sessenta e dois Que você libera né Usando traje extratos Em uma mansão Abandonada Então pra pegar o Fortbyte Você precisa ter liberado O skin aí Do passe e batalha Tá Quando você liberar Você equipa ela E vai até a mansão Dos heróis bem perto Lá de cabana solitária Exatamente onde estou mostrando No vídeo Você pega o Fortbyte Bem de boinhas Logo depois Liberou o Fortbyte Cinquenta e três Que você consegue Elevando o globo de espelho Na base dos zilões Então aquela base Abandonada né Na montanha bem perto De margens nobes Você encontra duas pistas De dança Ou seja Precisa de pelo menos Duas pessoas Para levar o globo né E dançar ali E para pegar o Fortbyte Ou seja Chama um amigo seu Qualquer pessoa Para te ajudar Assim que você dançar E levar o globo Você pega o Fortbyte Bem de boinha Exatamente Como estou demonstrando Aí na tela O Fortbyte 67 Você consegue usando Asa delta retalhadora Para atravessar os anéis Abaixo Da plataforma celeste Mais ao sul do mapa Então para pegar o Fortbyte Você precisa ter liberado Essa delta aí Do passe de batalha Quando você liberar É só você equipar ela E ir até aquela Plataforma celeste Bem perto De campos satais Logo abaixo dela Terão vários anéis flutuando Você passa entre eles E pega o Fortbyte De boinhas Eu não tenho ela Por isso não está aí No vídeo ok Mas se você liberar Você consegue fazer Tranquilamente O Fortbyte 97 Você encontra Em um local oculto Na tela de carregamento 8 Esse local oculto Fica lá na cidade da sorte Naquele prédio Onde tem aquele bolinho branco Girando em cima Em um dos andares Tem equipamento de academia Você encontra o Fortbyte Logo ao lado O Fortbyte 63 Você encontra Entre as cidades da sorte E campos fatais Entre esses dois locais Tem um posto de gasolina O Fortbyte Está exatamente nesse posto Onde eu estou mostrando Para vocês O Fortbyte 75 Você encontra No hangar de aeroporto Esse local Fica lá nos galpões gelados Naquele hangar da direita Bem perto do oceano Você encontra o Fortbyte Exatamente Onde eu estou mostrando Para vocês no vídeo E o Fortbyte liberado ontem É o de número 52 E você consegue ele Usando o spray robô Em uma fábrica de robôs Ou seja Para pegar o Fortbyte Você precisa ter liberado Esse spray Aí do passe de batalha Quando você liberar É só você ir lá Em cima do vulcão Na usina urbana Exatamente nesse cantinho Você encontra o Fortbyte E para liberar ele É só você usar o spray em cima Que você pega bem de boinhas E é claro que o Fortbyte É liberado hoje Eu mostrei aqui No início do vídeo Para vocês Ok? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Sua opinião sobre os assuntos Que eu falei nesse vídeo O que você achou Das skins de Stranger Things Se você vai poupar os e-bucks Para comprar elas Já que provavelmente Serão lançados super em breve E é claro Se você chegou até aqui Quer dizer que você gostou Então deixa o likezão aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande para os seus amigos Também que estão perdidos Aí nos Fortbytes Para todos eles Fiquem recebendo os Fortbytes Aí da semana 8 Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou-se E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui